Olá, Tom. Olá, Moe. Olha, a Maria contou que a mãe dela batia isso porque ela fuziu uma asneira e dizia que era peito com ela. Gostou a ver o que isso é? É de um é assim. A violência é o uso intencional da força física ou do poder. Este poder pode ser real ou em forma de ameaça, contra si próprio ou contra os outros. Acreditas que no último jogo foi assistir o meu clube, muita gente e isso é um dos jogadores. Diziam que é isso no espírito de futebol, mas sabes o que é isto? É a violência. A violência resulta ou pode resultar, entre outras consequências, mortes, lesões e danos psicológicos. No fim de semana passado, eu e a minha família fomos passear e vimos um homem abandonar o seu campo. Não ficámos indiferentes e decidimos resgatá-lo. Conflutei o homem e ele disse que estava a demorar o animal ano 13, visto que não tinha espaço para ele encargo. Sabes o que é isto? É violência. O conceito de violência não corresponde a uma única definição, mas todos temos a capacidade de identificar situações de violência e promover práticas que mantenham a minha história. Alguns dias atrás, reparei com o João, da turma D, do nosso ano, que está sempre sozinho. Comecei a reparar também que os colegas da turma D o deixam de sozinhos e chamam de uma alcunha que ele não gosta. Os colegas dizem que é fixe ser uma alcunha, mas o João não gosta. Sabes o que é isto? É a violência. Só que o meu vizinho é que tem até 36 anos, que o seu afogado não tinha condições de viver na sua casa, pois não tinha as necessidades mais básicas, porque o seu filho ficava com o dinheiro pequeno. Conflutei o filho e ele afirmou que ficava de forma da mãe, porque visitá-la em todos os salvos já era um bom ato, um ato de amor e respeito. Mas isso não é amor? Sabes o que isto é? É violência. O poder de determinar com as práticas de violência está em ti. Violência não!